Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e estamos falando de religiões mundiais. Tratamos de várias religiões mundiais, judaísmo na aula passada e islamismo, e hoje nós vamos falar do cristianismo. Vamos falar do cristianismo. Podemos indicar que o cristianismo tem raízes históricas no contexto judaico do Novo Testamento. Contudo, como mensagem das boas novas que é, seu caráter é universal, e a mensagem da cruz estendeu-se para muito além desses limites, pois ela atingiu muitas culturas e nações e é, de maneira mais ampla, uma das maiores religiões do mundo atual. Por onde chega a fé em Cristo, eleva os padrões sociais e educacionais. Uma em cada três pessoas identifica-se de alguma maneira com o cristianismo. Geograficamente, o Oriente Médio é o lugar de origem do cristianismo, tal como é também o berço geográfico do islamismo e do judaísmo, que é anterior ao cristianismo e ao islamismo. Apesar disso, o seu desenvolvimento histórico e a sua influência mostram-se mais amplamente no ocidente é do cristianismo que as principais nações do mundo e da história derivam suas ideias de justiça e de liberdade. O Senhor Jesus, embora fosse da linhagem real de Davi, era humilde e não tinha posses e riquezas. Aclamado pelas multidões ao seu redor, ele não era conhecido fora de onde viveu e morreu. Usava roupas singelas, transitava pelas estradas poerentas, pescava com o barco emprestado e tomou do lanche de um menino para alimentar uma multidão. Tirou uma moeda da boca de um peixe para pagar o imposto devido do templo. Dava vida e esperança àqueles que entravam em contato com ele. Não identificou nenhum templo, nem escreveu livro algum. Não pecou, não quebrou lei alguma, mas morreu em uma cruz como criminoso e foi sepultado em um túmulo emprestado. Mas agora a maior parte do mundo data as moedas, os calendários e a correspondência segundo o nascimento dele. E ele é o filho do Deus vivo. Se esse estudo apresenta uma matéria que lhe é mais familiar do que algumas das outras religiões que estudamos, considere o tema do ponto de vista de quem está recebendo pela primeira vez uma introdução ao cristianismo. Esse exercício ajudará você a apresentar de modo mais eficaz as reivindicações do cristianismo. Vamos então ao texto 1, mesmo que você é cristão, vamos conhecendo o cristianismo. O cristianismo é a religião de Jesus Cristo. Cristo é a versão grega da palavra Messias ou Mexaia, o ungido, e o nome foi dado a Jesus pelos discípulos. O nome de Jesus é a forma grega da palavra hebraica, Yeshua, ou a palavra aramaica, Yeshua ou Joshua, que seria em hebraico. Condições históricas. Na Palestina, na ocasião do nascimento de Jesus, fazia parte do império romano e usava a língua e a cultura greco-romana. No reinado do imperador de César Augusto, as legiões romanas tinham conquistado as terras do Mediterrâneo e a totalidade do Oriente Médio. Os administradores e engenheiros romanos construíram cidades e estradas que permanecem famosas durante muitos séculos. Alguma delas continua valendo até hoje. O ditado comum era, todas as estradas levam a Roma. Sob a paz romana, as viagens por terra ou por mar nunca eram muito seguras. Havia algumas revoltas locais, mas não havia grandes guerras internacionais naquele tempo. Sendo assim, o cristianismo começou um período de relativa calma. No âmbito religioso, as nações do Império Romano tinham licença de praticar suas próprias religiões nacionais. Os gregos e os romanos tinham seus panteões, seus mitos e suas filosofias. Os cultos dos mistérios e astrologia floresciam e os indicadores eram mesmo batizados nessas instituições. No judaísmo, os rabinos, os fariseus e os saduceus seguiam uma religião formal de obras mortas. Grupos tais como os essênios aguardavam o Messias e o fim do mundo. E foram até o deserto do Mar Morto para esperarem a vinda do Senhor. Foi em um mundo assim que Jesus nasceu. Vamos falar um pouquinho da vida de Jesus. Jesus nasceu no reinado de Herodes Magno, rei da Palestina, conhecido também como Herodes o Grande, quando César Augusto era imperador em Roma. Antes do seu nascimento, a história universal é classificada como AC, antes de Cristo. E depois do seu nascimento, DC, depois de Cristo. O nascimento de Jesus foi milagroso. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de sua mãe, Maria, que era virgem. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus tornou-se o Emmanuel, que quer dizer o Deus conosco. E o nascimento virginal, tronou-se também uma doutrina central da igreja. Na ocasião do seu nascimento, houve um censo romano. E José e Maria precisavam ir a Belém, registrar-se na cidadezinha de Belém, que estava super lotada. Dessa forma, a família foi obrigada a pernoitar em um estábulo. Mas os eventos daquela noite formam uma das narrativas mais conhecidas do mundo inteiro. Os anjos, naquela noite, anunciaram seu nascimento aos pastores que estavam nas colinas e nos campos da Judéia. Dizendo a frase famosa, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, verso 14. A Bíblia não informa a respeito da infância de Jesus. Sua mãe era esposa de um carpinteiro em Nazaré, e Jesus foi treinado na mesma profissão até chegar aos 30 anos de idade. João Batista, seu primo, tinha começado a pregar que o reino de Deus estava próximo e batizava as pessoas como sinal desse fato. Jesus foi para o rio Jordão para ser batizado por João. E enquanto ele saía da água, uma voz do céu declarou que ele era o filho de Deus. Então, o Espírito levou Jesus para o deserto, onde ele jejuou durante 40 dias, e nesse período foi tentado por Satanás. Foi uma tentação tríplice usar a divindade para satisfazer sua necessidade física do pão, iniciar um reino político terrestre, e demonstrar seu poder divino diante das pessoas no templo. Jesus resistiu a essas tentações e saiu vitorioso com o conceito nítido de sua missão e seu messiado. A partir de então, durante seu ministério terreno, anunciava o arrependimento aos homens. Mas, bastava que qualquer que desejasse chegar-se a Deus, se arrependesse de seus pecados e cresse que o Cristo é o Senhor. Esse é o caminho para a vida eterna. O ministério terreno de Jesus durou três anos, porque o evangelho segundo João nos menciona três páscoas. Esses três anos são chamados de ano dos preparativos, ano da popularidade e o ano da oposição. Os pormenores são registrados nos evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Os eventos do primeiro ano do ministério de Jesus incluem seu batismo e tentação, e a chamada dos primeiros discípulos, a transformação da água em vinho, primeiro sinal, a purificação do templo, o ministério na Judéia, o encontro de Jesus com Nicodemos e a prisão de João Batista. O segundo ano do ministério foi passado principalmente na Galileia. Inclui um sermão na sinagoga de Nazaré, seu ministério de pregação de cura e de ensino, a chamada de doze apóstolos, o sermão da montanha, a morte de João o Batista, a multiplicação dos pães para cinco mil pessoas e a recusa de ser proclamado rei. O terceiro ano do ministério de Jesus começou na Galileia. Depois ele foi para o sul, em direção a Jerusalém, onde passou três meses. Durante um período de tempo, ele ficou fora da Galileia, em Tiro e em Sidon, na Pereia e em Cesareia de Felipe. Antes da viagem final até Jerusalém, alguns eventos importantes foram a confissão de fé pelos seus discípulos, a transfiguração de Jesus, a ressurreição de Lázaro dentre os mortos, a profecia da destruição do templo, a última ceia, a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos aos conflitos. Jesus era uma ameaça aos líderes estabelecidos pela religião judaica. Ele não considerava as barreiras sociais, convivia com os publicanos, com os pecadores e tinha mulheres em alta estima. Inverteu os padrões geralmente aceitos, como palavras como Os primeiros serão os últimos, os últimos os primeiros. Não desprezavam os vizinhos samaritanos. Na realidade, o herói de uma das histórias mais famosas de Jesus foi um samaritano. Ao passo que os vilões eram líderes religiosos judaicos. Jesus louvava a fé, demonstrada por alguns gentios, em contraste com os judeus. Jesus frequentemente estava em conflito com os líderes judaicos, na questão da observância do sábado e dos aspectos externos do judaísmo. Ele ressaltava uma finalidade interna à lei, bem mais exigente. Incorreu na ira dos saduceus, que era a classe dominante dos sacerdotes, ao pregar o juízo contra os hebreus e até mesmo a destruição do templo, que era o centro religioso do judaísmo. Frequentemente perturbava o equilíbrio delicado da paz entre os judeus e os romanos, por causa de sua popularidade com o povo comum, para quem era o libertador esperado. Em certa ocasião, o quiseram proclamar rei e incitar uma rebelião contra Roma. Porém, ao dizer que o seu reino não era desse mundo, muitos de seus seguidores o deixaram. O ponto culminante da vida e do ministério de Jesus veio por ocasião da Páscoa em Jerusalém. Nessa Páscoa, ele foi preso em Jerusalém pelos líderes judaicos e acusado de blasfêmia contra a lei judaica, porque declarava ser o filho de Deus. Segundo o conceito deles, a blasfêmia exigia a pena de morte, mas somente uma condenação seria possível pelos romanos, porque eles iriam fazer a execução da sentença de morte. Os judeus, então, inventaram uma acusação de sedição contra Roma e levaram-no com insistência diante do governador romano. A acusação baseava-se de modo paradoxal na declaração de que ele dizia ser rei dos judeus. O governador romano, temendo provocar uma rebelião por ocasião da Páscoa, sentenciou Cristo à morte. Jesus já perderam o apoio do povo por recusar-se dirigir um levante armado contra Roma. Apesar disso, ele foi executado como rei dos judeus. Jesus foi crucificado na pequena colina do Calvário, palavra latina que significa cavira, ou em aramaico, gógota, fora de Jerusalém. A crucificação era o método de executar escravos e rebeldes. Quando Jesus morreu, houve, segundo Lucas 23, verso 44, trevas sobre a terra, desde o meio-dia até as quinze horas. Mateus diz que o véu do templo foi rasgado, de cima abaixo, e houve um terremoto e alguns sepulcros foram abertos. Antes do pôr do sol, momento em que o sábado começaria, um rico ancião dos judeus forneceu um sepulcro novo para sepultar o corpo de Jesus. E assim, ele foi sepultado em um sepulcro emprestado. No terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou e apareceu a Maria Madalena, depois aos discípulos e, posteriormente, a um grupo de quinhentos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 a 8. Cristo permaneceu com os discípulos durante quarenta dias após a sua ressurreição e explicou-lhes o significado de sua vida, sua morte e a sua missão. Depois, ele os deixou e subiu ao céu, voltando ao Pai. Atos 1, verso 1 a 11. Os discípulos reuniram-se em um cenáculo, a fim de orar pela vinda do Espírito Santo. O dia de Pentecoste. Começaram, então, a pregar que Jesus ressuscitou e que era o Senhor e Salvador. Aliás, a ressurreição de Jesus é o foco da pregação cristã, pois se ele não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Falemos agora dos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia da Síria. Atos, capítulo 11, verso 26. Esses discípulos levaram a mensagem de Cristo, primeiramente aos judeus, que estava espalhado por muitas cidades do Oriente Médio. Depois, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito, começou a pregar aos gentios o Evangelho. Primeiramente, entrava em contato com os tementes a Deus, através das sinagogas das cidades da Ásia e da Grécia. E, finalmente, foi a Roma. Porém, essa abordagem tornava-se difícil por conta da oposição judaica, de modo que ele era forçado a trabalhar fora das sinagogas. A tradição declara que Paulo e Pedro foram martirizados em Roma entre os anos 64 a 67 d.C. pelo imperador Nero. O apóstolo Paulo referia-se aos cristãos como a eclésia. Eclésia, o que quer dizer, é que uma preposição que significa para, eclésia, chamados. Ou seja, os que foram chamados para fora. Também chamava-os de corpo de Cristo. A palavra eclésia é usada na tradição grega do Antigo Testamento, chamada septuaginta, e significa uma assembleia total, ou um grupo local de cristãos, como, por exemplo, na igreja em Antioquia, Atos capítulo 13, verso 1. Refere-se a um corpo que tem muitos membros, e não ao edifício da igreja. 1 Coríntios 12, verso 3 a 27, diz que, embora sendo muitos membros, somos um corpo. Efésios também 4 e 4, 16. Já no fim do século I d.C., grupos cristãos estavam espalhados ao redor do mar Mediterrâneo. No século II, estenderam-se para o Egito, a África do Norte e a Gália. Vamos aos exercícios. Explique os significados de Cristo, Messias, Jesus, Paz Romana. Vamos a cada um deles. Primeiro, Cristo, significa o ungido em grego. Messias, ungido em hembraico. Jesus é o nome grego, e Jesus significa salvador. Pax Romana, significa a paz romana, ou a paz de Roma. Vamos agora a 9.2. Assinale a alternativa correta quanto às condições a respeito do período do nascimento de Cristo. E aqui nós podemos incluir, na letra A, havia, aqui é, algumas condições. Então, vamos lá. Letra A, está certo. Havia uma paz internacional. Letra B, os fariseus seguiam uma religião formal. Também está correta. Os cultos dos mistérios batizavam seus seguidores. Outra que está correta. Alguns tinham uma esperança vital na vinda do Messias. Os essênios foram até o deserto para aguardarem o Messias. Também está certa. E na letra E, Herodes era o rei dos judeus em Roma. Está errado. A letra F. Então, nós temos A, B, C, D, E. Todas estão aqui corretas. Porém, a letra F não está correta. Augusto César reinava sobre o Império Romano. G está certa. Então, fica a alternativa A, B, C, D, E. Pode marcar um X em todas elas, com exceção da letra F e a letra G. 9 e 3. Escreva o significado dos termos AC e DC e Emanuel. AC, antes de Cristo. DC, depois de Cristo. Emanuel, Deus conosco. Responda a essa pergunta. Qual o significado de AC em termos do nascimento de Jesus? Aqui, AC significa antes de Cristo. Todos os eventos que ocorreram antes de Cristo. Normalmente, o calendário, ele vai regredindo. Por exemplo, 2000 AC é mais longe do que 1000 AC. Até o ano zero. Por que José e Maria estavam em Belém quando Jesus nasceu? Por causa do decreto do imperador César Augusto, que cada um deveria alistar-se na sua cidade natal. Como José era de Belém, daí a razão, porque eles foram até Belém. 9 e 5. Assinale cada alternativa correta. Os anjos cantaram, glória a Deus, aos estouras, aos reis magos. Essa não está errada. Cantaram aos pastores. A está errada. B, na ocasião do nascimento de Jesus, seus pais moravam em Samaria. Errado também. Eles moravam em Nazaré e foram para Belém. C, Jesus foi batizar no Rio Jordão, no início do ministério. Certo. Pode marcar a C. D, as boas novas. Refere-se à salvação para as pessoas. Também está certo. Letra D. E o ministério de Jesus começou logo após a sua vitória sobre a tentação de Satanás, visando usufruir da sua divindade. Também está correta. 9 e 6. Por que cremos que o ministério de Jesus durou cerca de três anos? Aqui a resposta correta seria pelo fato de nós termos três páscoas no ministério mencionada no evangelho de João. Três páscoas. Como a páscoa corria cada ano, as três páscoas indicam três anos do ministério de Jesus. Vamos a 9 e 7. Assinale cada alternativa correta no tocante aos eventos que levaram à prisão de Jesus. Vamos aqui assinar as alternativas corretas. Ele entrou em conflito com os fariseus no tocante ao sábado. Letra C. O povo queria proclamar o rei. Está certo. Ele convivia com publicanos e pecadores. Letra A. E ele louvou um samaritano e a fé de um gentil. A, B, C está certa. E D também, por exceção de letra D, que está errada, incitava o povo contra a Roma. Vamos ao 9 e 8. Escreva respostas breves às seguintes perguntas. Qual foi a acusação que Jesus fizera contra... Qual foi a acusação que os judeus fizeram contra Jesus viando o governador romano? E qual foi o propósito da acusação? Bom, eles acusaram a Jesus de estarem se proclamando como rei. E essa foi a acusação que eles levaram para o imperador. Então, eles levaram essa acusação para o imperador, acusando Jesus e se proclamar rei. Então, foi essa acusação que eles trouxeram para Jesus. De que blasfêmia os fariseus acusaram a Jesus de se proclamar filho de Deus? Em que período do ano judaico foi este julgamento? Em que período do ano judaico foi esse julgamento? Foi no ano... podemos colocar no ano 30. Onde Jesus foi crucificado? No Gógota, que tem o sentido de nome caveira, não é? Ou calvário, que quer dizer caveira ou gógota, em aramaico. Quem o viu depois da sua ressurreição? Maria Madalena, os 11 discípulos ou apóstolos. Também podemos incluir 500 irmãos em uma só vez. Vamos lá. Relaciona a coluna A, de acordo com a coluna B, período do ministério de Jesus depois da sua ressurreição. Período do ministério de Jesus depois da sua ressurreição. Podemos colocar número 5, 40 dias. 10 dias após a ascensão. Letra número 6, o Pentecoste. Chamado o apóstolo dos gentios. Podemos dizer Paulo, número 7. Martirizados em Roma, segundo a tradição. Número 4, Pedro e Paulo. Onde os crentes, primeiramente, foram chamados cristãos. Número 3, Antioquia. O povo, chamado para fora. Eclésia, número 2. Capacitação para a tarefa de evangelização. Capacitação, número 1, Batismo no Espírito. Vamos agora ao texto 2, falar das crenças do cristianismo. As crenças do cristianismo. Os elementos da teologia cristãs foram dados de forma gradual aos servos de Deus, que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever os livros que compõem o Novo Testamento, que é parte da Bíblia Sagrada. Esses temas, porém, foram expandidos pelos apóstolos, tais como Paulo, Pedro e João, e estão registrados nas epístolas do Novo Testamento. Muitos dos ensinamentos de Jesus são éticos, ao passo que boa parte da doutrina de Paulo é teológica. Jesus fez muito uso de um recurso didático chamado parábola, que é uma história breve que contém personagens e eventos da vida humana. Suas parábolas são os ensinos mais lembrados e citados em todas as religiões do mundo inteiro. Vamos ao reino de Deus. O tema de muitas parábolas era o reino de Deus, Mateus capítulo 13, e de como entrar nele, João capítulo 3, verso 5, e como mantê-lo firme no coração, Lucas 8, verso 1 a 15. A mensagem primária de Jesus era que o reino de Deus está próximo, Marcos 1, 15. Os evangelhos apresentam Jesus como o rei enviado por Deus, Lucas 1, 32 a 33. Por exemplo, ele entrou em Jerusalém como o rei da paz, montado em um jumento, que é um símbolo de paz, Mateus capítulo 21, verso 4 e 5. Seu desejo é ser rei no coração das pessoas. O rei ensinava as pessoas a amarem-se mutuamente, João capítulo 13, verso 34. E ele voltará em poder no fim dessa era e estabelecerá seu reino visível na terra, Marcos 9, 1 e Lucas 21, verso 27. Jesus também confirmou os dez mandamentos e resumiu em duas grandes divisões. Amar a Deus com todo o coração e amar ao próximo e as como a si mesmo. Forneceu por menores também no sermão da montanha, Mateus 5 a 7, em outros ensinamentos que podem ser chamados de os princípios do reino. Vamos a esses princípios. Bem-aventurado são os mansos, os justos, os misericordiosos, os puros, os pacificadores e os perseguidos. É ódio é igual ao assassinato. A concupiscência no coração é igual ao adultério. Vire a outra face para quem lhe ferir e vá à segunda milha. Ame os seus inimigos e perdoe o seu próximo. Não finja ter piedade. Os hipócritas não entrarão no céu. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração também. A vida é mais importante do que o alimento. E as roupas, em primeiro lugar, o reino de Deus e tudo quanto não necessita, será lhe dado. Não julgue para não ser julgado. Peça e ser lhe adado. Busque e achará. Bata a porta e ela se abrirá. Aquilo que você quer que os outros lhe façam, faça a eles também. Você conhecerá as pessoas pelos seus frutos. Não tema aqueles que matam o corpo, mas aquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Para seguirmos a Cristo, devemos negar-nos a nós mesmos e carregarmos a sua cruz. O filho do homem é senhor do sábado. Da abundância do coração, fala a boca. Aquele que perder sua vida, achalá. A fé é como um grão de mostarda e pode mover montanhas. O filho do homem voltará para julgar o mundo. São essas a ética e os princípios do reino. Vamos agora falar do ser supremo. O cristianismo baseia sua teologia na Bíblia Sagrada. E todos os atributos de Deus são aceitos pela igreja. Os cristãos acreditam que ele se revelou em Cristo Jesus, que olhando para ele podemos saber como Deus é. João 14, 9. No Antigo Testamento, Jesus é como o botão de uma flor. No Novo Testamento, ele desabrochou totalmente. No Antigo, ele está vedado. No Novo, ele está revelado. Falemos do Messias. A palavra Messias provém do hebraico de Meishaya, que significa ungido. Os ombreus ungiam três tipos de pessoa. Os reis, 1 Samuel 10, 1. Os sacerdotes, Levítico, capítulo 4, verso 3, e Levítico, 8, verso 30. E os profetas, Salmo 105, verso 15. A promessa do Messias estava vinculada ao filho de Davi, cujo reino duraria para sempre, segundo Samuel, capítulo 7, verso 12, 16. Jesus não ensinava diretamente que ele era o Messias, mas aceitou as palavras que André dirigiu a Pedro. Achamos o Messias. João 1, 41. Quando a mulher samaritana disse que o Messias havia de vir, Jesus lhe disse, Eu sou eu que falo contigo, João 4, verso 26. Quando o sumo sacerdote lhe perguntou se ele era o Cristo, ele respondeu, eu sou, Mateus, Marcos, capítulo 14, verso 61 a 62. Falemos agora do Filho de Deus. Nenhum outro homem pode declarar ser o Filho de Deus, nem sequer um ser divino. Jesus o fez porque ele é. Os cristãos acreditam que Jesus é Deus, exatamente como ele disse. Ele é declarado Deus na carne, por aquilo que fazia, aquilo que dizia e aquilo que era. Andou fazendo o bem. Atos, capítulo 10, verso 38. Nunca homem algum falou assim como esse homem. João 7, 46. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1, 14. Perto do fim do seu ministério, Jesus perguntou aos seus companheiros mais íntimos o que o povo dizia que ele era. Jesus louvou a Pedro pela sua resposta e declarou que quem tinha revelado era o Espírito, revelado por Deus a Pedro. Essa confissão tem sido a pedra fundamental da igreja cristã. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, capítulo 16, verso 6. Falemos um pouco da trindade, ou a doutrina da trindade. Antes de Jesus deixar a terra, prometeu o Espírito Santo, que seria outro consolador, que revelaria as coisas de Deus aos discípulos. Disse que o Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e que levaria o povo de Deus para toda a verdade. Também que dali a poder para testemunhar em todo o mundo. João 14, 16 a 18, verso 26 de João 14, João 15, 26, João 16, 7 a 14. O Espírito Santo é Deus, o agente de Cristo no mundo hoje. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas em uma só. Cada pessoa demonstra as qualidades da personalidade e da deidade em igualdade perfeita. E é manifestada, sem confusão, a perfeita unidade na trindade. Isso é um mistério para nossas mentes finitas. Mas a trindade representa a manifestação de um Deus infinito. Cremos e confiamos nessa revelação, mesmo quando não conseguimos compreender plenamente tudo quanto significa. Há um quadro aí que o aluno pode olhar que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai nem o Filho. Então nós vemos aí nessa ilustração. Vamos aos credos da igreja. A teologia da igreja foi sujeita a muitas disputas no decurso dos séculos. E os líderes eclesiastos têm procurado formular credos que expressam a crença dos cristãos. Temos o credo dos apóstolos. Foi um dos primeiros a serem propostos. Cerca do ano 185 d.C., Irineu, bispo de Leão, na Gália, publicou um livro a qual defendeu a fidelidade à doutrina dos apóstolos nos evangelhos e nas epístolas. A igreja em Roma adotou o credo para defender a fé contra os gnósticos e contra Marcião, que estavam ativos naquele período. Na sua forma primitiva, o credo dizia Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho como Senhor, o qual nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo. Mais tarde, foi adotado o credo de Niceia por Constantino, no ano 325, o imperador romano, para refutar os controvertidos arianos. A questão era se Jesus era eterno ou finito. Aário insistia que Jesus foi criado, que ele teve um início e não poderia ser eterno, nem da mesma natureza que Deus. O credo declarou que Jesus nasceu e não foi criado e que ele era da mesma substância que o Pai. Outro credo, o credo de Calcedônia, em 451 d.C., declarava que Jesus podia ter duas naturezas e ainda ser Deus. Ele é o único, numa só pessoa, o verbo divino, mas ele é tanto divino quanto humano. Vamos à condição humana. O homem e o pecado. Os cristãos acreditam que o homem foi criado inocente, mas com o primeiro casal caiu, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Agora, todas as pessoas já nascem em uma condição pecaminosa. E porque todos nascem no pecado, têm a natureza pecaminosa, cometem o pecado. Por isso, cada pessoa será julgada pelo seu próprio pecado, e não por aquele de Adão. Romanos 3, 12, verso 23, 5, 17, 19. O pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus. É a rebelião contra essa lei. 1 João 3, 4. Nas formas de injustiça, 1 João 5, 17. Na falta de fé, Romanos 14, 23. Na recusa em praticar o bem, Tiago 4, 17. Os atos de pecado que as pessoas cometem, são expressão das suas naturezas pecaminosas, que fazem separação entre elas e Deus. A penalidade ulterior pelo pecado é a morte. O homem estará eternamente separado de Deus, se não pagar a penalidade pelo pecado. Vamos agora falar da salvação. Deus proveu uma maneira de vencer a separação entre ele e o homem. A expiação que nos une com ele. Mediante o sacrifício de Cristo, como o Cordeiro de Deus, ele forneceu a redenção, o resgate da escravidão e a salvação. Sendo o salário do pecado a morte, Romanos 6, 23, o homem merece morrer pelos seus pecados. Mas Jesus, como substituto do homem, tomou sobre si o castigo pelo pecado. Isaías 53, verso 5. 2 Coríntios 5, 21. Sua morte e ressurreição, pagaram o preço integral do qual os nossos pecados foram entregues e ressuscitou para a nossa justificação. Como, pois, o homem recebe para si a salvação? Paulo disse, se pela ofensa de um só Adão, a morte reinou por esse, muitos mais, o que receberam a mudança da graça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Lemos também em João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A resposta, portanto, é recebermos, cremos no Senhor Jesus em nosso coração. Em outros trechos, somos informados que deve também haver confissão e rejeição do pecado e decisão de agora andar no caminho de Cristo. 1 João 9, Romanos 10, 9 e 10. Antes, aqueles que confessaram seus pecados e aceitados, Jesus não somente recebe a salvação, como também serão ressuscitados para uma nova vida quando Jesus voltar. A cruz. A cruz veio a ser o símbolo do cristianismo, porque a morte de Jesus é um enfoque central da salvação. Se Jesus não tivesse morrido, o pecado não teria sido removido. E Jesus teria sido mero homem como qualquer outro fundador de uma religião. Mas agora, Cristo não só morreu, mas ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 20 e 23. Falemos então agora do termo escatologia. Na escatologia bíblica, ou seja, na doutrina das últimas coisas, existe a certeza da segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Há muitas interpretações do cronograma e dos eventos que estarão envolvidos nessa volta. Mesmo assim, a maioria crê que ele virá para reinar sobre o mundo, para julgá-lo e para criar também novos céus e nova terra. Com a sua vinda, a oração dos cristãos durante quase dois mil anos, vem ao teu reino, será respondida integralmente. Maranata, vem Senhor Jesus, os eventos dos tempos, do fim, não estão declarados na Bíblia em sequência rigorosa. Cremos, porém, que a vinda de Cristo é dividida em duas fases. A primeira, chamada de o arrebatamento, que é a translandação dos salvos para o céu, do corpo. 1 Tessalonicenses 4, 17, a revelação de Jesus em poder e glória. Mateus 24, 29 a 30. Entre os dois eventos, há um período de perseguição, a grande tribulação. Depois da revelação de Cristo, Satanás será amarrado e Cristo estabelecerá seu reino na terra durante mil anos. As condições que existiam no jardim do Éden, após as criações, será restaurada. Apocalipse 20, verso 1 a 3. Apocalipse 7, 14. Depois disso, o diabo será lançado no lago de fogo, que é o inferno, e Jesus julgará os ímpios no grande trono branco, introduzirá novos céus e nova terra. Embora alguns não concordam com a sequência dos eventos do fim dos tempos, nem a entendam exatamente da mesma maneira, todos são responsáveis por levar as boas novas de salvação ao mundo, além de preparar-se para a vida eterna com Deus. alerta, Jesus voltará. É a nossa responsabilidade estar pronta para o encontro com Ele. Mateus 24, 42 e 44, e 1 João 3, 3. Falemos agora de lugares, pessoas e práticas sagradas. Vamos começar com lugares sagrados. Conforme dissemos anteriormente, a palavra igreja era empregada originalmente aos cristãos servos de Cristo e ao corpo místico de Cristo. No decorrer do tempo, porém, a palavra veio a referir-se menos às pessoas e mais aos templos aonde as pessoas se reúnem. Os primeiros cristãos, sendo judeus, reuniam-se nas sinagogas judaicas. À medida que o Evangelho tornava-se extensivo aos gentios, os crentes começaram a reunir-se nos lares. Séculos mais tarde, igrejas magníficas e catedrais foram construídas. No século XX, a tendência foi construir templos enormes com mais capacidade de acomodação para as pessoas, mas com menos ornamentações que as catedrais antigas. Existe também uma distinção entre as plantas e os propósitos dos católicos e dos protestantes. Os católicos têm igrejas com enfoque de atenção no altar e no sacramento da comunhão, ao passo que as igrejas protestantes enfatizam a posição do público para focalizar a pregação da palavra de Deus. Pessoas consagradas. No cristianismo, Deus forneceu condições para o crescimento e a maturidade dos crentes, à medida que servissem a ele. O meio é através das pessoas que ele chamou e capacitou e dotou para as funções experienciais de liderança. A igreja reconhece dons e vocações dessas pessoas. Paulo alistou as pessoas existentes na igreja em seus respectivos propósitos. Efésios 4, 11 e 16, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Indicou também a existência de ofícios na liderança com suas qualificações e deveres em suas cartas a Timóteo e a Tito, bispos, diáconos, presbíteros e outras funções. Vamos às práticas sagradas, tornando-nos parte do corpo de Cristo, a igreja, ao confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, como testemunho diante do mundo quanto à experiência espiritual, o crente é batizado na água como prova da sua identificação com Cristo. No batismo, simboliza que a morte da velha natureza e a novidade de uma nova vida em Cristo. É um dos atos sagrados ou chamados sacramentos ou ainda ordenanças nas escrituras. Romanos 6, 1 a 4, Atos 2, 38. O outro ato sagrado é a ceia do Senhor, em que os elementos pão e vinho são símbolos do corpo partido e do sangue derramado de Cristo. 1 Coríntios 11, do verso Cessé ao 29. Falemos agora de dias festivos. As festas cristãs são celebrações da obra de Deus em Cristo que são lembradas pelos cristãos todos os anos. Muitos grupos da igreja celebram três eventos principais todos os anos. Um deles, Natal. Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, no nosso calendário, o Natal representa o aniversário de Cristo, a festa do seu nascimento. Os cristãos reconhecem que não se sabe com exatidão a data do nascimento de Cristo, mas o fato real e mais importante do que a data é que Jesus de fato nasceu. Domingo, domingo e domingo de Páscoa. Os cristãos celebram o domingo da Páscoa que representa o dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. É o evento mais importante da cristandade. É um retrato de quando Jesus passa a viver no coração da pessoa e a cada domingo celebra-se o Cristo ressurreto. Pentecoste é o terceiro dia que os cristãos celebram. É o domingo de Pentecoste que relembra a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. marquemos agora as respostas do texto 2. Vamos aos exercícios. Quais as duas maneiras que Jesus apresenta seu relacionamento com o reino de Deus? Bom, o relacionamento com o reino de Deus é que o reino de Deus está próximo e que ele virá e que nós devemos nos arrepender. Leia Mateus 5 ao 7 escreva os princípios do reino de Deus que foi ensinado. Bom, aqui Mateus 5 22 a 28 fala do ódio que não deve haver ódio no coração que é semelhante a morte. Mateus 5 46 nos convida a ser perfeito como perfeito ao nosso Pai Celestial. Mateus 6 1 a 6 fala da oração que não deve ser feita com repetições. Mateus 6 28 nos menciona que não se pode servir a dois senhores. Mateus 7 3 que não deve se julgar. E Mateus 7 9 a 10 pedi ser vos adado batei achareis buscai encontrais. De que maneira os cristãos compreendem a natureza de Deus? Os cristãos aceitam a natureza de Deus em todos os seus atributos e crê que Deus é trino e uno. Ou seja, um Deus que possui três pessoas mas é um Deus só. Pai, Filho e Espírito Santo. Responda essas perguntas em que teologia baseia-se o cristianismo? Bom, o cristianismo baseia-se na teologia que Cristo é Deus. Quando Jesus confessou ser o Cristo Jesus confessou a mulher samaritana dizendo que era ele. Quais são as três evidências que indicam a divindade de Cristo? Bom, as três evidências que indicam a divindade de Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós é também a sua ressurreição mostra que Cristo é divino e a sua intercessão junto ao trono do Pai. Qual declaração de Pedro é a pedra fundamental da igreja? Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Explique brevemente os princípios básicos da trindade divina Deus é Pai é Filho é Espírito Santo e o Pai não é o Filho o Filho não é o Pai nem o Espírito é o Pai e o Filho esse é o princípio básico. Responda essa pergunta por que era necessário que os credos fossem formulados para defender o que realmente os cristãos crê? Cite três credos da igreja primitiva podemos citar o credo niceniano que é o credo dos apóstolos o credo niceniano e o credo de Constantinopla. Muito bem o pecado do Novo Testamento é descrito como aqui podemos dizer injustiça a nossa natureza adâmica a rebelião contra as leis de Deus falta de fé aqui estão corretas vamos lá assinale a cada alternativa correta a expiação significa cobertura para o pecado da pessoa certo sendo que o salário do pecado é a morte todos merecem morrer certo A está certo B está certo Jesus pagou na cruz a penalidade pelo pecado humano certo C o homem é salvo somente quando recebe o Senhor Jesus certo a salvação é tanto presente quanto futura certo aqui todas estão certo da A a E de conformidade com Romanos 4 25 e 1 Coríntios 15 verso 2 a 23 porque era necessário que Jesus morresse Jesus morreu para pagar o preço de nossos pecados cite os eventos na sequência do fim dos tempos podemos dizer o arrebatamento a grande tribulação a volta de Cristo visível o reino milenar o juízo do grande trono branco novos céus e nova terra e o estado eterno responda as perguntas como a palavra igreja foi alterada no decurso dos séculos a palavra igreja foi mudada no decurso dos séculos para não apenas referir as pessoas mas também os locais de reunião no cristianismo como alguém se torna um líder no corpo de Cristo através de vocação e dos dons a qual Deus dá o que representa o batismo cristão o batismo cristão representa o sepultamento da velha natureza nas águas batismais e o renascimento de uma nova de uma vida em novidade com Cristo define a expressão sacramentos cristão e cite dois aqueles que são observados pelos evangélicos os sacramentos são o batismo e a santa ceia que são observadas pelos evangélicos vamos ao texto três escritos do cristianismo a bíblia é composta pelos antigos e o novo testamento o antigo testamento é completado pelo novo o antigo testamento tem uma riqueza de tipologia e símbolos muitos dos quais são cumpridos na pessoa de Jesus Cristo os sacrifícios do antigo testamento foram substituídos pelo sacrifício perfeito de Cristo o cordeiro de Deus na cruz assim como no antigo testamento o novo testamento não foi escrito por algum fundador de qualquer religião nesses termos Jesus não deixou nenhum registro escrito exceto quando escreveu na areia e no capítulo oito de João no episódio em que uma mulher adúltera quase morreu apedrejada mas Cristo a perdoou e salvou são oito autores do novo testamento Mateus Marcos Lucas João Paulo Tiago Pedro e Judas e mais um autor desconhecido que seria o autor da epístola aos hebreus embora muito provavelmente alguns atribuem essa epístola ao próprio apóstolo Paulo todos esses escritos foram completados antes do ano cem depois de Cristo ou do primeiro século da nossa era como pois é possível afirmar que a Bíblia é a inspirada palavra Deus a resposta acha-se na palavra canão do grego de canão que significa uma vara de regra para medição canão refere-se ao padrão segundo o qual os livros são aceitos como escritura o padrão do novo testamento foi reconhecido pela igreja sobre a orientação do Espírito Santo dois dos critérios principais usados para testar a canocidade eram primeiro a inspiração divina e segundo as características sobrenaturais Atanásio bispo da igreja que viveu do ano 295 a 373 chamado pai da ortodoxia que se opôs a Ário no concílio de Nicea foi o primeiro que alistou todos os 27 livros como cânon do novo testamento e chamou a fonte da salvação foram escritos outros livros chamados também de apócrifos que significa livros ocultos mas não satisfazeram o padrão de canocidade de modo que são rejeitados pela igreja evangélica o novo testamento é disposto na ordem dos temas em primeiro lugar aparecem os evangelhos Mateus Marcos Lucas e João seguindo o único livro histórico neotestamentário Atos dos Apóstolos depois 21 epístolas doutrinárias e finalmente o livro escatológico do Apocalipse totalizando um total de 27 livros o novo testamento foi dividido em capítulos pelo cardeal Hugo em 1240 e foi escrito originalmente em grego depois traduzido para o latim no ano 405 por Jerônimo impresso em inglês em 1525 chamado o novo testamento de Tyndale muitas outras versões da bíblia foram surgindo à medida que se descobriram mais manuscritos muitas traduções foram realizadas para muitas outras línguas e assim a bíblia sagrada tornou-se aquele que é o livro mais lido e mais vendido em todo mundo em toda a história diversos fatos fazem confirmar os motivos pelos quais os cristãos tratam a bíblia como a palavra de Deus primeiramente a inspiração divina é confirmada pela evidência interna a bíblia reivindica essa inspiração em 2 Timóteo 3,16 onde diz toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação em justiça os autores sacros eram inspirados por Deus durante o registro daquilo que escreviam segundo Pedro capítulo 1 verso 21 o Senhor em ato de inspiração aos homens fez com que registrasse no texto bíblico aquilo que era a vontade sua são também provas da inspiração divina primeiro sua unidade na diversidade a bíblia contém inúmeros assuntos e temas mas uma única mensagem foram aproximadamente 40 os seus escritores entre o antigo e o novo testamento mas um só é o seu autor Deus sua preservação na diversidade desde os tempos de Moisés provavelmente que foi o primeiro escritor bíblico as escrituras sofreram incontáveis ataques e tentativas de destruição hoje porém 30 séculos após ser escrita a primeira linha a bíblia continua intata terceiro sua autoridade todas as inúmeras profecias bíblicas já cumpridas realizaram-se com perfeição e fidelidade absolutas em relato ao texto sagrado podemos agora falar da quarta sua evidência interna o novo testamento menciona o antigo como sua fonte primária além de relatar o cumprimento diversas profecias vetorotestamentárias e quinto sua exatidão arqueológica os arqueólogos só fazem confirmar a exatidão bíblica no que se refere aos dados geográficos históricos antropológicos culturais e até numinásticos todas as informações contidas na bíblia são absolutamente corretas e confiáveis o que só fez aumentar após a descoberta dos manuscritos do mar morto no ano de 1947 sua obra milagrosa a bíblia tem sido o meio de salvação de renovação de vida de coragem e esperança eterna para o coração de milhões de leitores seus que professam a Cristo como salvador vamos aos exercícios assinale cada alternativa correta símbolo do antigo testamento foram cumpridos em Cristo certo pode marcar Jesus escreveu Mateus Marcos e Lucas não foi Jesus a letra B está incorreta não marque os livros do novo testamento foram reconhecidos pela igreja no século quarto mas as obras apócrifas não certo canon significa o padrão para o cristão certo os livros do novo testamento estão dispostos na ordem dos temas evangelhos história doutrina e profecia certo o latim foi o primeiro idioma do novo testamento e depois o grego e o hebraico essa está errada é ao contrário o primeiro idioma foi o hebraico depois o grego e por fim o latim responde a essas perguntas escreva de coras falava segundo Timóteo 3 a 6 toda escritura divinamente inspirada é apta para ensinar redarguir corrigir o homem em justiça Alice pelo menos cinco provas da inspiração da bíblia o que nós falamos né a sua autoridade a sua unidade a sua preservação a evidência eterna e também sua obra milagrosa no coração de milhares de pessoas vamos passemos agora ao texto 4 o desenvolvimento do cristianismo o modo como a igreja primitiva originava-se era bastante distinto daquilo que hoje se pratica no chamado mundo livre à época dadas condições e perseguição escancarada a igreja reunia-se na casa dos crentes ou nas catacumbas e contava com uma estrutura eclesiástica mais sujeita a improvisos o dia do culto passou a ser o domingo e não mais o sábado judaico o domingo é o dia marcado pela ressurreição de Cristo a maioria dos líderes cristãos mantinha seu próprio esforço profissional e eventualmente é que recebiam ajudas das comunidades cristãs no ano em que Jerusalém foi destruída pelas forças romanas anos 70 depois de Cristo os cristãos dispersaram por todo o mundo conhecido de então a mensagem da cruz passou a ser propagada em uma rápida velocidade o evangelho era pregado muito mais rápido do que os romanos conseguiam matar os cristãos foi Marcos que muito provavelmente escreveu o primeiro texto que veio a ser a parte integrante do novo testamento primeiro evangelho também Paulo dedicou-se a escrever e combater erros doutrinários que disseminavam juntamente com a pregação da mensagem da cruz o apóstolo por excelência enfrentou como principais inimigos os judaizantes aqueles que procuravam impor aos crentes regras legalistas herdada do passado ritual judaico também o gnosticismo apresentou-se como uma ameaça à fé cristã já no fim do primeiro século as epístolas joaninas combatiam diretamente esta heresia na verdade o surgimento de incontáveis heresias levaram a igreja a formular os seus credos o período das perseguições do ano 60 até o ano 300 a perseguição da igreja começou nos tempos de Nero anos 54 a 68 Pedro foi crucificado por volta do ano 68 durante dois séculos os períodos alternados de paz e de perseguição mas a perseguição generalizou-se no governo diocleciano 303 a 310 milhares de cristãos foram cruelmente martirizados durante este período falemos agora do período da igreja imperial do ano 300 até o ano 500 no ano 312 Constantino tornou-se imperador foi antes da batalha contra Marcênio ocasião em que o vencedor assumiria o trono Constantino disse avertido um sonho uma cruz descia do céu com os dizeres inque com esse símbolo vencerás ele então comprometeu-se com o cristianismo caso saísse vencedor da poeleja Constantino venceu completamente e proclama então um edito de tolerância religiosa em todo o império por volta do ano 400 o cristianismo torna-se finalmente a religião oficial do império de Roma ainda no reinado de Constantino o credo de Nicei é formulado mas sua maior finalidade não era a ortodoxia doutrinária e sim a preservação da unidade do império no ano 330 capital do império foi transferida para Constantinopla o que fez aumentar o poder dos bispos sobre Roma levando o império à dissolução no século de número 4 um movimento assético desenvolveu um impulso que afetuou grandemente a igreja buscando radicalizar os ensinos de Cristo os asséticos negavam os confortos físicos e até o contato social chamado de monges faziam votos de pobreza de castidade de obediência e viviam em mosteiros dedicando seu tempo à meditação nesse período do monasticismo nasceu Jerônimo ano 342 depois de Cristo que traduziu a bíblia para o latim sua tradução a vulgata tornou-se a bíblia padrão para a igreja católica romana ainda nesse período outro grande teólogo do vuto foi Augustinho que viveu do ano 354 a 430 Augustinho homem notável por seus conceitos sobre doutrinas do pecado da queda do homem e da predestinação durante essa época o poder do bispado era tão intenso no sistema imperial que descreve-se que os imperadores realmente mandavam no império período da alta idade média do ano 500 até o 950 depois de Cristo com a queda do império romano no ano 470 a igreja avançou para o norte da Europa e para a gramba estranha depois houve invasões muçulmanas que foram detidas na França durante alguns séculos os muçulmanos foram mantidos fora de Constantinopla esse período ficou conhecido como a idade das trevas muitos sacerdotes que formavam a classe culta retiraram-se para os mosteiros a fim de escaparem do mundanismo e da secularização que entravam na igreja nos séculos oitavo e nono certas questões provocaram grandes divisões entre a igreja de Roma e a igreja do oriente em Constantinopla o oriente concentrava-se na teologia e enfatizava a natureza divina de Cristo mas o ocidente ressaltava sua humanidade o oriente ficou sendo conhecido como a igreja ortodoxa e seus bispos eram chamados de patriarcas a igreja em Roma deu-se o nome da igreja católica ou universal a igreja oriental adotava pinturas de Jesus Maria e dos apóstolos ao passo que a divisão ocidental usava imagens de esculturas e estátuas o oriente insistia que Jesus enviara o Espírito Santo mas o ocidente sustentava que tanto o pai quanto o filho enviaram o Espírito Santo o oriente permitia o casamento dos clérigos e usava o grego como idioma do culto o ocidente exigia o celibato dos clérigos e usava o latim dos cultos no oriente pão e vinho eram utilizados na ceia no ocidente apenas o pão era ministrado período da alta idade média do ano 950 até 1500 nos 100 anos depois de 950 o cristianismo expandiu grandemente na Europa a igreja romana enviou mencionários até lugares bem distantes como Índia e a China e houve um período do cristianismo militante quando os cruzados cristãos procuraram reconquistar os países dominados pelo islamismo em 1054 o papa Leão IX excomungou o patriarca de Constantinopla e essa ação provocou um rompimento permanente entre o oriente e o ocidente em 1024 os cruzados cristãos a caminho da terra santa fizeram uma pausa em Constantinopla para saquear a cidade dois séculos depois a cidade foi conquistada pelos muçulmanos em 1453 depois de Cristo e a igreja de Santa Sofia foi transformada em uma mesquita no ocidente havia muitos conflitos entre imperadores e papas sendo que um lado descomungava e destronizava o outro no fim do século XV porém o papado voltou a ser estabelecido em Roma em 1554 foi chamado também o grande cisma da igreja movimentos de reforma da igreja 1500 a 1700 no século XVI uma revolução sacudiu os alicerces da igreja romana foi a reforma protestante além das péssimas condições da igreja romana outros fatores contribuiu para a reforma John Wycliffe da Inglaterra 1328 a 1384 traduziu a vulgata para o inglês em 1382 para ajudar o povo comum a ler a bíblia ele foi condenado pela igreja romana e forçado a recolher-se à reitoria mas suas ideias espalharam por toda a Inglaterra John Huss da Boêmia 1374 a 1415 influenciado pelos escritos de Wycliffe foi o líder do movimento na Boêmia em prol da reforma da igreja suas ideias foram registradas no seu livro A Eclésia que desafiava gravemente a igreja de Roma Huss foi condenado e queimado em praça pública Martinho Lutero a pessoa de destaque da reforma foi Martinho Lutero 1483 a 1546 entrou no ministério católico prestou os votos de monge foi professor na universidade de Wittenberg e fez seu doutorado no campo da teologia ao dar preleções sobre Gálatas e Romanos ficou impressionado com a expressão o justo viverá pela fé Romanos 1 17 Gálatas 2 20 Gálatas 3 11 racionava se os justos vivem pela fé porque estamos procurando merecer a salvação mediante as boas obras percebeu que a Bíblia e não o Papa era a derradeira autoridade para os cristãos e que as pessoas eram salvas somente pela fé assim sentiu-se levado a escrever um panfleto sobre o sacerdócio de todos os crentes depois disso escreveu um documento no qual listou 95 teses ou abusos cometidos pelo sistema de indulgências as indulgências eram documentadas que o fiel comprava para livrar-se das penas impostas pela igreja por seus pecados posteriormente essas indulgências foram aumentadas para incluir a remoção das penas daqueles que estavam no purgatório Lutero pregou esta lista na porta da igreja de Wittenberg em 31 de outubro de 1507 a comoção foi tanta que Carlos V Santo Imperador Romano o convocou para a dieta de Hormes em abril de 1521 ali Lutero foi excomungado e ordenado acessar a impressão de seus livros Lutero foi esconder-se das vistas públicas por um período do qual traduziu a Bíblia para o alemão isso foi o novo testamento na Alemanha uma igreja reformada desenvolveu-se desse protesto baseia-se na doutrina da justificação pela fé e a igreja protestante foi assim inaugurada continuou escrevendo livros hinos instituindo outras reformas encorajava os sacerdotes e as freiras a casarem ele mesmo tinha esposa morreu em 1546 mas a reforma arraigou-se e espalhou para muitos outros países especialmente pelas nações escandinávias falemos agora de João Calvino outra pessoa de influência da reforma foi João Calvino 1509 a 1564 aos 24 anos de idade Calvino entrou em contato com o movimento protestante esse envolvimento levou a deixar a igreja romana aos 26 anos escreveu as institutas que ficou sendo uma obra clássica da teologia protestante sua doutrina foi influenciada pela teologia de Augustinho no tocante a soberania de Deus em Genebra estabeleceu uma forma de governo eclesiástico que é conhecido como sistema presbiteriano que assumiu um lugar de destaque na história a contra-reforma percebendo que os protestantes não iriam parar a igreja romana convocou seus bispos em 1545 depois de Cristo para o concílio de Trento ali insistiram que a igreja tinha autoridade igual aquela das escrituras e que era a única intérprete delas o concílio reafirmou os sete sacramentos tradicionais e sustentou a veneração dos santos e das imagens a igreja romana passou então a mobilizar seus recursos e dispôs-se a reconquistar pela força aquilo que perderam sua reação militante ficou conhecida pelo nome de contra-reforma como resultado milhares de pessoas morreram na Europa e era tão eficaz que até 1572 a reforma foi completamente eliminada da Itália mas em regiões da Inglaterra e na Europa do Norte os protestantes aumentaram em grande número período da igreja moderna e contemporânea de 1700 até hoje a liberdade dos crentes que acabaram de ser proclamada pela reforma protestante levou a uma diversidade de crenças e de movimentos a igreja da Inglaterra era protestante mas manteve boa parte de forma católica do culto grupos separatistas incluíram a igreja congregacional e depois os anabatistas que batizavam de novos adultos por não reconhecer o batismo de crianças no século 18 John Wesley deu início ao metodismo e nos fins do mesmo século começou esforço missionário moderno no século 20 houve renovação espiritual com uma nova ênfase pentecostal que levou a uma explosão de evangelismo com mais expansão missionária a despeito das revoluções do materialismo dos contra-ataques de outras religiões e do ateísmo os cristãos tornaram-se cada vez mais conscientes de sua missão à medida que uma igreja unida enfrenta o mundo em mudança adapta-se novas necessidades e consegue sucessos mas enfrenta uma tarefa que ainda está para ser completada a igreja deve levar o evangelho ao mundo todo vamos aos exercícios associar coluna A de coluna B coluna I com esse símbolo vencerás aqui Constantino número 7 enfatiza a humanidade de Cristo a igreja ocidental número 3 usava pinturas no culto a igreja ortodoxa oriental número 2 conquistada pelo islamismo em 1453 número 5 Constantinopla iniciou a reforma número 4 Martinho Lutero fundou o presbiterianismo podemos colocar aqui número 1 João Calvino fundou o metodismo número 6 João Wesley vamos agora relaciona a coluna A de acordo com A B cruzadas cristãs contra o islamismo essas cruzadas cristãs contra o islamismo podemos chamar o período imperial ou a idade das trevas aqui número período imperial né idade das trevas período medieval perdão número 3 período medieval o cristianismo é declarado a religião do estado aí sim número 1 período imperial a igreja equiparada as escrituras isso aqui foi os movimentos da contra reforma número 5 doutrina da justificação pela fé aqui é o número 4 movimento da reforma início da separação entre as igrejas oriental e ocidental número 2 idade das trevas vamos ao texto 5 avaliação do cristianismo esse é o último texto essa lição é longa mas vamos ao último texto tendo examinado outras religiões chegamos a algumas conclusões no tocante aos valores e critérios importantes e básicos vamos aos pontos positivos do cristianismo primeiro seu conceito de Deus como ser supremo e pai amoroso segundo o caráter irrepreensível de Cristo terceiro a comprovada divindade de Cristo quarto não há qualidade moral e social que se possa comparar ao cristianismo quinto sua escritura sagrada tem origem divina sexto aperfeiçoa a civilização por onde chegou sétimo tem forte ênfase missionária que tem melhorado o padrão de vida em nações pelo mundo afora oitavo oferece salvação e comunhão com Deus agora nono Espírito Santo está presente por toda a vida do crente e décimo oferece uma esperança fulgurante para um futuro eterno com Deus mas também o cristianismo tem seus pontos negativos vamos aos pontos negativos do cristianismo cremos que a igreja de Cristo bem como o cristianismo são exentos de falhas ou erros contudo reconhecemos que os cristãos são possíveis de errar e quando o senhor Jesus afirmou que ele é homem e Deus perfeito sempre e que não deve ser julgado por contas de excesso tantas vezes cometido dito dos cristãos vamos a então alguns pontos que são negativos apesar da perfeição de Cristo e da Bíblia nem sempre os cristãos agem perfeitamente e muitas vezes não praticam os ensinos de Cristo por exemplo eles podem enfatizar demasiadamente a teologia em detrimento da moral cristã outro ponto há quem despreze suas responsabilidades em mudar e viver cristianamente ou viver a forma cristão dizendo que Deus perdoa tudo terceiro há quem queira mandar mais e servir menos quarto algum dos líderes porém eminentes tende a fiar-se em suas posses e quinto questões como doutrinas adoração e organização costumam dividir a igreja e esses são pontos negativos do cristianismo vamos aos exercícios aos exercícios explique cinco pontos positivos do cristianismo e descreva onde se acham suas falhas bom os pontos positivos são o caráter irrepreensível de Cristo a divindade de Jesus as escrituras tem origem divina oferece salvação e comunhão com Deus e o espírito sempre presente as falhas são que nem sempre os cristãos vivem como deveriam viver são os cristãos às vezes promovem suas posses mais principalmente os líderes do que o interesse da igreja então nós temos essas falhas aí no cristianismo e também lutam mais pela doutrina do que pelo amor muitas vezes revisão da lição na ocasião do nascimento de Jesus o império romano estava letra C em um período de paz com uma cultura e língua em comum 927 Jesus começou a pregar seu evangelho imediatamente após a letra A ter ganho a vitória sobre a tentação tríplice de Satanás 928 os ensinamentos de Jesus estavam em conflito com os ensinamentos dos líderes judaicos porque a letra D ele ressaltava a retidão no íntimo mais do que a lei moisaica 929 o tema central do ministério de Jesus era o tema central o reino de Deus letra C o reino de Deus uma crença incomparável do cristianismo é a crença incomparável aqui seria que o fundador é o filho de Deus letra D uma deidade manifestada em três pessoas escreve a trindade aqui a letra B para o cristão a salvação é mediante letra A crer em Jesus e recebê-lo como Senhor 933 os cristãos chamam a Bíblia a palavra de Deus por causa da sua letra A inspiração divina evidência interna e externa 934 os cristãos século I foi espalhado por vários países letra D por causa da severa perseguição 935 durante o período da igreja imperial o cristianismo sofreu com perseguição contínua pelos imperadores letra B não período da igreja imperial perdão ficou sendo a religião oficial do império letra A é o certo 935 a letra A é o certo a pessoa de destaque da reforma foi letra B Martinho Lutero o cristianismo demonstra pontos positivos em todas as áreas exceto letra D na obediência perfeita dos seus seguidores 938 o cristianismo deve ser julgado por letra C Cristo seu fundador e 939 ser um seguidor verdadeiro de Cristo Cristo exige letra D obedecer aos princípios do reino de Deus com isso nós concluímos a lição 9 uma lição bem longa onde falamos do cristianismo você pode voltar ler e aprender mais sobre o cristianismo sua história seu fundador claro que nós sendo cristãos são termos familiares a nós mas para aquele que não é cristão ele pode nessa lição aprender muita coisa sobre o cristianismo que Deus abençoe a você que você acione o nosso canal o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini ao entrar no canal clique no playlist ali você vai encontrar as pastas de teologia com aulas de teologia da escola bíblica dominical personagens do antigo testamento uma visão da Bíblia se for na primeira pasta lá embaixo você encontra um comentário de toda a Bíblia começando em Mateus até o Apocalipse de Gênesis a Malaquias você também vai encontrar as pastas da Bíblia onde nós lemos a Bíblia para você de Gênesis ao Apocalipse são mais de 200 pastas e milhares de vídeos são mais de 5.300 vídeos para você aprender da palavra de Deus entre no nosso canal subscreva se você é aluno parabéns tire 10 15 minutos de intervalo se você não é aluno e gostaria de ser entre em contato nós faremos a sua matrícula você terá acesso a plataforma eletrônica terá acesso ao WhatsApp do aluno aonde você vai poder fazer as provas eletronicamente para adquirir o seu certificado de teologia esse é o curso de religiões mundiais do ciclo 2 da etade oremos oremos então ao senhor pai querido graças te damos por mais essa aula do curso da etade por todos os alunos que estiveram assistindo e por aqueles que não são alunos mas estão aprendendo que o senhor abençoe a cada um no nome de Jesus amém se você só está adquirindo conhecimento continue assista é grátis a aula não é a única coisa que nós não podemos dar é certificado se você não fizer as provas que Deus se abençoe para o aluno tire 10 15 minutos de intervalo e nós vamos voltar para a lição de número 10 encerrando o curso religiões mundiais lição 10 onde nós vamos falar de algumas crenças aberrantes Deus se abençoe amém